E aí galera, completivou na área pra mais um vídeo, hoje aqui estou trazendo pra vocês mais um vídeo de TRL aqui no canal E hoje aqui é pra falar de um assunto que vocês vivem me perguntando todo santo vídeo Quando que vai lançar, quando que vai lançar, quando que vai lançar Então hoje eu vou retirar as dúvidas de vocês sobre a questão do lançamento Eu vou explicar pra vocês porque que o jogo não lança agora ou porque que vai lançar mais pra frente Enfim, eu vou explicar os detalhes pra que vocês possam entender porque que o jogo não está lançado no momento Então eu vou explicar tudo certinho pra vocês, pra vocês entenderem certinho Pra começar, o jogo está em desenvolvimento e até o momento, como vocês podem perceber, o jogo já fez muita evolução Se vocês assistirem aí, se vocês forem no canal e vocês pegarem os primeiros vídeos da playlist do TRL Que é o Terrible Rapture Life, vocês vão ver o jeito que o jogo era no início Então, caso vocês forem assistir aí os primeiros vídeos, vocês vão ver que o jogo, nossa, meu Deus Mudou muita coisa mesmo de lá pra cá, né Então o jogo continua evoluindo dia após dia, mês após mês Então realmente assim é uma coisa impressionante como que o TRL vem evoluindo E muito graças a gente, graças a todos vocês aí que estão assistindo, que apoiam o jogo, que curtem o jogo Que estão aí doando para que o jogo possa mais à frente comprar os servidores e também colocar o jogo na Google Play Então o primeiro ponto de porquê que o jogo ainda não lançou É que no caso, o jogo ainda está em desenvolvimento, né Tem muita coisa pra fazer, tem muitos dinossauros pra serem remodelados Novos dinossauros pra serem adicionados futuramente ao jogo O mapa também vive mudando Então tem muita, mas muita coisa mesmo pra ser feita no jogo E o segundo ponto é sobre essa questão de servidores Ó, eu vou explicar bem rapidinho pra vocês entenderem sobre essa questão de servidores Pra começar, por enquanto nos servidores aqui do TRL só cabem 20 pessoas simultaneamente Ou seja, não cabem mais que 20 Então se o servidor lotar com 20 pessoas, não tem como mais ninguém entrar pra jogar Então isso é o principal ponto Então por isso que atualmente o TRL está aí fazendo uma campanha pra conseguir arrecadações suficientes Pra quando o jogo conseguir comprar os servidores, quer dizer, ou servidor, né Pra que caiba bastante pessoas jogando o jogo simultaneamente online Então basicamente é por isso que tem esse sistema aí de arrecadação Que é pro jogo conseguir o dinheiro suficiente pra poder comprar o servidor Pra que quando for lançar o jogo, caiba todo mundo, né Não ficar ninguém de fora, não ficar ninguém sem jogar Então esse é o principal ponto Então se caso você quiser aí fazer alguma doação pro jogo E ao mesmo tempo garantir acesso aí ao jogo, né Você já pode ir jogar com a gente aqui E com os outros apoiadores do jogo aqui Que custa 35 reais E você vai conseguir jogar o TRL aí Agora nesse estágio aqui que o jogo tá Então você vai poder entrar aqui no mapa E jogar com o pessoal que estiver aqui E qualquer dúvida aí é só você entrar no site Que o link está na descrição Que lá tem tudo explicadinho O passo a passo Como que o jogo tá O que você vai ganhar E outras dúvidas aí Tá tudo explicadinho 100% lá Então vai lá conferir Que lá tá tudo 100% explicadinho Então não perde mais tempo aí Se caso você quer muito, muito mesmo Jogar o TRL agora Então não perde mais tempo Então basicamente, galera O jogo ainda não está lançado Por causa que o jogo está no estágio de desenvolvimento Então o jogo tem muita coisa pra ser feita Muita coisa pra ser mudada e colocada O mapa, os dinossauros Entre muitas outras coisas E além disso, né A questão dos servidores Que precisa de um servidor Que cabe aí muitas pessoas Simultaneamente online Pra todo mundo poder jogar Então, imagina Porque não tem como lançar o jogo agora Sendo que o servidor só cabe 20 pessoas, né Por isso que precisa tanto, tanto mesmo O jogo precisa tanto arrecadar dinheiro suficiente Pra conseguir comprar o servidor Pra que caiba aí todo mundo online Entendeu? Então basicamente quando o jogo conseguir Arrecadar todo o dinheiro suficiente Das doações Ele vai comprar o servidor E depois colocar o jogo na Google Play, né Logicamente tudo isso será feito Depois que a parte de desenvolvimento, né Do mapa, dos dinossauros E de todas as outras coisas aqui Estiverem prontas, né Quando estiver tudo pronto Aí o jogo vai lançar Aí na Google Play Pra quem quiser baixar E pra quem quiser jogar o jogo Meu Deus do céu Olha isso aqui Meu Deus, gente Tem muito UTA Meu Deus do céu Nossa, meu Deus Um esquadrão de UTA aqui Agora veio me atacar aqui Vai entender E sobre a data de lançamento Ainda não tem nada confirmado, tá Não tem data Não tem nem nada confirmado mesmo E sobre as betas As alfas Pra sair pro público Pra sair pra todo mundo testar Ainda também não tem nada confirmado, tá Mas fique atento aí no canal Porque eu sempre vou estar aí Trazendo as últimas notícias Sobre o jogo, tá Porque o TRL realmente É um jogo assim Que é um sonho, né De um projeto inicial De uma coisa assim Que eu e o Diego Queríamos tanto Desejamos tanto E hoje a gente tem Esse incrível jogo Que está assim evoluindo Dia após dia Fiquem tranquilos Que quando sair aí A data de lançamento do jogo Ou qualquer coisa assim Eu vou trazer aqui no canal, tá Então já se inscreve aí no canal Ativa os sininhos aí Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo aqui Sobre o TRL E também Outros jogos aí Que eu sempre tô trazendo Pro canal Beleza? Foi isso aí, galera Até o próximo vídeo Falou e Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho